Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço a todos vocês. Obrigado a vocês por ter feito a sua inscrição no meu canal, vocês que ativaram o sininho e ainda deixaram o seu like. Ok? Muito obrigado mesmo. Vocês que são novos, vão para o vídeo e vê se o vídeo merece a inscrição. Se merecer, se inscreve, aí a gente vai agradecer. Gente, o vídeo aqui que eu vou colocar, ele está solto, não está colocado, ele está solto. Vai ser tão rápido colocar aqui esse vitrô, que primeiramente eu vou explicar tudo o que eu fiz aqui. Para vocês que vão fazer, vocês conseguirem fazer um serviço legal. Aqui é um vitrô de 1,5, então eu coloquei com 1,55 para ficar esse vão livre. Ok? Beleza? Então aqui gente, fizemos aqui uma coluna para reforçar essa casa, já que eu ia mexer aqui, aqui eu tenho uma coluninha, aqui do outro lado fiz outra coluna, certo? Aqui ó, e calçamos lá em cima, ok? Até a vigota. Aqui gente, é uma verga, certo? Isso aqui é treliça, cheia de concreto, coloquei no chão e enchi de concreto. Aqui ela passa até aqui, a coluna, os ferros. Eu deixei até aqui sem encher e enchi junto com a coluna. Aqui do mesmo jeito, também eu deixei sem encher essa parte aqui, esses ferros, enchi com a coluna. Tá bom? Gente, tá muito claro aqui, porque a qualidade vem de fora, nós estamos de frente para o sol e não tem como filmar de outro jeito. Então gente, aqui o que é que acontece? Coloquei essa viguadinha no nível, certo? Procurei calcular um centímetro abaixo, acima do vitrô. Então ó, vocês veem, tá balançando, certo? Tá seguro, tá seguro bem por aqui a coisa. Aqui agora eu vou tirar, porque eu vou arrancar esse plástico, porque eu vou passar uma fita. Esse plástico, ele vem pegando todo o vitrô. Então eu vou cortar todinho aqui, para não ficar a plástica aqui dentro, tá bom? Não é bom que fique a plástica aqui dentro, então tem que tirar. Como eu falei, já reboquei aqui gente. Agora aqui ó, eu vou arrancar aqui o vitrô, para nós arrumar aqui o nosso ambiente. Olha só minha gente, aqui é a coluna, certo? Aqui é a coluna, olha como ficou rentinho com a paleta. Então eu imprensei e enchi certinho gente, então ficou certinho, todinha certinho com a paleta. Aí gente, aqui agora eu não vou nem rebocar, é só passar massa corrida gente, tá bom? Então aqui ó, vocês vão ver aqui, o rapaz vai mirar aqui ó. Olha só, isso aqui ó, aqui embaixo ó, a massa está mole. Ainda, o que é que acontece? Coloquei para enxugar um pouquinho, fui fechando aqui esses buracos tudinho aqui ó, está um pouco mido ainda. E agora eu vou arrumar aqui por fora, certo? E depois vou só encaixar o vitrô. Olha só, aqui ó, eu cortei o plástico aqui certinho aqui embaixo ó, e passei uma fita para essa parte aqui ficar livre. Então eu vou tirar esse plástico aqui ó, que eles vêm assim lacrados, certo? Então, vocês que não tem experiência, vocês vão passar uma fitinha certinha aqui ó. Não pode ser fita daquelas que tem cor gente, senão vai manchar. Tem que ser aquela transparente, tá bom? Olha só, aqui ó, eu já nivelei toda essa base aí no nível com a régua, certo? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui ó. Coloquei aqui ó, olha só aí ó, aqui eu vim aqui ó, coloquei o nível certinho aqui ó, na altura certinho aqui, o nível aqui ó, bonitinho aqui. E nivelei, certo? Aqui também por fora também, fiz essa parte todinha aqui. Agora gente, eu vou pôr só um filetinho de massa bem fininho aqui, certo? Para poder pôr esse vitrô em cima, tá bom? Vamos ver como é que fica aí. Aqui, olha só, coloquei um filetinho de massa em cima todinho, certo? Bonitinho. Não pode esquecer ó, de virar essas grápulas aqui ó. Tanto tem uma aqui no começo, como lá no final tem mais uma, certo? Então tem que virar essas grápulas aqui, tá bom? Olha só, então isso aqui já está no nível, o vitrô vai colar aqui ó, certo? Então eu vou fazer ó, um filetinho assim ó, todinho aqui ó, um filetinho aqui. Tem que virar para não ter pedra, viu? Se tiver pedra aí não vai ficar legal. Esse plástico já é justamente para não sujar o vitrô, certo? Então pode ficar tranquilo, se escorrer um pouquinho de massa que eu coloquei em cima, pode ter que escorra, certo? Mas, pode ficar tranquilo que já é para isso, ó, essas pedrinhas tem tiradura. Prontinho, então assim, agora é só vir aqui ó, encaixou legal aqui, bonitinho aqui ó, e você vai tentar colar. Então aqui você vai fazer isso aqui ó, você vai dançar ele ó, ó, naquele ó, dançou, um lado para o outro. Aqui ó, as grafazinhas aqui, agora você vai ver, você vê que não desceu quase massa. Ó, e o vitrô está instalado gente, sem cunha, sem nada hein? Ok, então, mas assim, tome cuidado, eu estou fazendo assim, mas não estou aconselhando vocês por sem cunha não. Agora vocês vêm aqui ó, e vocês põem as cunhazinhas, certo? Ó, agora vocês põem as cunhazinhas de leve aí, certo? A gente vai cair, põe o outro lado, o outro lado, certo? Olha só, então aqui você vem ó, você só recula aqui ó, encostou aqui no reboco ó, se o seu reboco estiver no plumo, certo? Olha, beleza ó, aqui vai no reboco. Então você vai lá, vai lá, ó, encostou embaixo, e em cima também ó, lá em cima, por favor, mostra lá. Ó, aqui em cima ó, vai aqui pelo reboco, porque você acha que é aqui ó, certo? Pelo reboco e embaixo também. Então é só regular aqui do mesmo jeito, aqui ó. Ó, vocês veem que aqui, já encostou lá em cima ó, na régua, e aqui também. Ó, então é só isso aqui mesmo, tá bom? Olha só gente, então ficou retinho aqui ó, vou mostrar pra você aqui ó, ficou retinho aqui com a parede, certo? Aqui, lá em cima também ó, retinho com a parede, ok? Lá no canto do mesmo jeitinho aqui ó, olha só, aqui lá em cima aí ó, então ficou retinho aqui, então esse aqui é o esquema aqui ó, certo? Só vale gente, se a sua parede estiver no prum e estiver reto, pra ficar isso aqui ó. Aqui eu já dei uma pré-requada lá fora, pra depois ficar legal, ok? Aqui desse lado também ó, aqui ficou melhor ainda ó, então ficou rentinho lá. Então aqui agora é só encher e depois dar um pequeno acabamento lá por fora, tá bom? Então gente, esse aqui é o meu trabalho, hein? Aqui agora é fácil ó, é só fazer assim ó, de levinho, pra não riscar o vidro, ó, deixar bonitinho aqui. Aí depois dar uma limpadinha com a espuma certinho ó, deixar aqui uma linha, mais ou menos pra amassar com vidro, ou umas duas linhas. Ó, então aqui já tá pronta. Olha só, a grápulazinha já tá torta, então aqui é só com filhotinho e amassar uma colher ó, só vir aqui ó, jogou aqui ó, fazer assim ó. Olha que legal, todinha assim viu? Olha só, no que eu coloquei a massinha aqui ó, ficou só uma brechinha, então eu vou vir aqui ó, vou vir aqui bonitinho aqui ó, soquei aqui, aí eu venho com mais massa aqui ó, e faço isso aqui ó, só vou imprensando aqui ó. Tá um pouco, tá aclarado, tá pouca, mas ó, olha ó, é isso aqui viu? Tá um pouco, tá aclarado, tá aclarado, tá aclarado. Tá um pouco, tá aclarado, tá aclarado, tá aclarado. Ok, aqui também Ficou tudo limpinho Olha só aqui, e por fora também Já ficou finalizado Então meus amigos Ficamos por aqui Finalizamos aqui o nosso trabalho Vitrou funcionando legal Gente, aqui agora o legal Que tem bastante espaço para a gente ver aqui A paisagem, esses romances Então é assim, se gostou Se quiser se inscrever no canal Para ajudar, a gente agradece Se quer se inscrever Ativa o sininho, no final deixa o seu like Para dar uma moral no canal, tá bom? Estamos aí, passando dicas Para melhoria de todos Um forte abraço, tchau tchau, fui Não esquece o seu like